Já falei de amor, já falei de paixão, já falei das coisas que vem do coração Mas tem uma coisa que tá me perturbando, como é que foi que tu quebrou aquele câncer? Que cano, que cano, enquanto não acha, continua procurando, vai beber Que cano, que cano, como é que tu não lembra se eu te me segurando? Que cano, que cano, desce, 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 continua procurando, vai beber Que cano, que cano, eu sei que você sabe do que eu tô falando Eu fui dar uma sentada e acabei me emocionando, eu não tô entendendo o que tu tá falando Que cano, que cano, que cano, enquanto tu não acha, continua procurando Que cano, que cano, como é que tu não lembra se eu te me segurando? Que cano, que cano, que cano, eu sei que você sabe do que eu tô falando Que cano, que cano, que cano, que cano, que cano, eu sei que você sabe do que eu tô falando Que cano, que cano, que cano, que cano, enquanto tu não acha, continua procurando, vai beber Que cano, que cano, como é que tu não lembra se eu te me segurando? Que cano, que cano, que cano, desce, desce, continua procurando Que cano, que cano, eu sei que você sabe do que eu tô falando Engori, 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 ping, 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 rainha doco da minha Doida do Matisse, pra tocar no paredão Eu vou falar só uma vez, escuto o que eu digo, cai do pipoquinha Engori, 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 engori Quem gostou dá um doidão aí, Fortaleza! E aí E aí E aí E aí Obrigado.